Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte aritmética como na parte de álgebra Teorias completas, muitos exercícios propostos e o importante, muitos exercícios resolvidos Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site O nosso site é completamente gratuito, são mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada Você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada Não tem cadastro, tem login, não tem seia, não tem nada disso Não deixe de visitar nosso site Eu garanto a vocês que vai valer a pena E vamos para a nossa próxima videoaula Conforme prometido, vamos fazer novamente a questão da escola de sargento das armas, a ESA, né? Do ano de 2009, essa questão de porcentagem E estou fazendo isso porque eu quero mostrar a vocês um caminho muito prático para a gente resolver problemas que envolvem porcentagem Então essa aula é fundamental, é muito importante A gente consegue resolver problemas muito difíceis de porcentagem, atribuindo valores Eu vou fazer com vocês e vocês vão ver como é tranquilo a gente fazer E vou até inventar aí uma regra de 3 no final do problema Tá certo? Quer ver só que interessante essa resolução? Olha só, vou ler novamente o enunciado, né? Para que a gente entenda novamente a questão Compreenda o que a questão está querendo Uma loja de eletrodomésticos paga pela aquisição de certo produto correspondente ao preço X em reais de fabricação Mais 5% de imposto e 3% de frete Ambos os percentuais calculados sobre o preço X, perfeito? Vende esse produto ao consumidor por R$ 54,00 com lucro de 25% Então o valor de X é, e aí vem 5 itens, a gente sabe que a resposta tem que dar 40, né? Vai dar 40 e vamos chegar a essa resposta Antes eu queria dar uma explicada, porque na primeira vez que eu fiz essa questão, né? Eu falei que ela estava mal, o enunciado não estava muito claro Eu reafirmo, realmente ele podia ter um pouco mais de clareza nessa coisa do percentual Mas depois que a gente faz o problema, a gente percebe o seguinte É claro, né? Que o vendedor final, ele vai calcular tudo em cima do custo que chega para ele E vamos lembrar o seguinte, tem o preço de fábrica, tem o 5% de imposto e tem 3% de frete Ou seja, o preço que chega para esse vendedor está incluído esses dois impostos Quer dizer, esse imposto de 5% e esse frete de 3% Então é sobre esse valor que ele vai aplicar os 25% Aí quando você resolve o problema, você vê que realmente está muito mais claro do que eu imaginei quando li da primeira vez Perfeito? Então não teria sentido aplicar esse 25% junto com 5% e com o frete e o imposto, não Chega para ele o custo, não importa qual é esse custo, ele sai e tem um custo Sobre esse custo ele aplica o que vai ser o lucro dele, que no caso é 25% Então realmente poderia ser um pouquinho mais explicado isso para não ter essa confusão Mas realmente não dá para a gente questionar e nem criticar como eu fiz na primeira vez, tá bom? Então a questão está perfeitinha Eu acho que só um pouquinho mais de detalhezinho ficaria melhor ainda Mas vamos fazer? Olha só gente, olha como é que a gente resolve o problema de porcentagem Nessa forma de imaginar Eu vou, olha só, vamos imaginar que o preço de fábrica seja R$ 100 Eu estou imaginando que é R$ 100 Eu podia imaginar R$ 10, R$ 8, R$ 17,50 Mas é claro que eu atribuindo um valor R$ 100, tudo fica mais fácil Toda porcentagem fica fácil Por exemplo, se eu quiser calcular quanto é 5% de R$ 100, é claro que é R$ 5 Quanto é 3% de R$ 100? É R$ 3 Tudo fica mais fácil de calcular usando a base 100, que é a base da porcentagem Não é isso gente? E é isso que eu vou fazer, quer ver? Olha, o meu custo é R$ 100 Eu vou incluir 5% de imposto, claro, 5% sobre R$ 100 5% de R$ 100, mais 3% de frete também, claro, sobre R$ 100 Vai ficar assim, R$ 100, mais 5% do imposto, mais 3% Lembra que ambos estão incididos sobre esse R$ 100, né? R$ 100 mais 5 mais 3, isso dá R$ 108 Olha só, R$ 108 é o preço que está chegando para o vendedor final O que esse vendedor final vai fazer? Ele pega esse R$ 108 e sobre ele aplica 25% Então vai ficar assim, R$ 108, isso é o custo que está chegando para ele Mais R$ 0,25, 25% é R$ 0,25 Porque eu simplifico, isso dá R$ 1 quarto, R$ 108 Mais R$ 1 quarto, não é isso? Mais R$ 1 quarto de R$ 108 R$ 108 é R$ 108 por 4, isso vai me dar R$ 108 Mais os R$ 25 por R$ 108, R$ 108, que é R$ 27 Olha lá, R$ 135 Esse é o preço de venda Quer dizer, se o preço de custo fosse R$ 100 Eu revenderia todo esse caminho que eu fiz, eu revenderia esse produto por R$ 130 Olha só agora, o que eu vou fazer é montando uma regra de três Simples e direta, quer ver? Se com R$ 100 o preço final foi de R$ 135 Com X reais, que é o preço verdadeiro que ele está querendo saber, que é o preço de fábrica Com X reais, o preço final será de R$ 54, não é isso? Quer dizer, eu fiz a minha conta, eu fiz o meu problema usando os meus dados No caso, eu usei R$ 100 como sendo o preço inicial E o preço final foi de quanto? Eu descobri que foi R$ 135 Perfeito? Então, gente, e aí, com X reais, que é o preço que eu estou querendo calcular O preço final, é como está dizendo o problema, ficou em quanto? R$ 54 Uma regra de três simples, ou seja, R$ 100 está para X Assim como R$ 135 é o preço dessa suposição que eu fiz Está para o preço verdadeiro do problema, que é R$ 54 R$ 100 está para X, assim como R$ 135 está para R$ 54 E aí, eu tenho R$ 100 para X Pensei a simplificar aqui, né? Simplifiquei ambos Sabe por quanto? Eu nem lembro mais por quanto eu simplifiquei Agora pegou, né? Por que deu isso aqui? Eu simplifiquei por... eu acho que foi por 27 Não é isso? Não? Eu acho que é por 27 que eu fiz a simplificação Agora me pegou, rapaz Não, não é por 27 Espera aí, eu vou chegar lá Bom, eu fiz a múltipla, eu dividi ambos, né? E eu consegui chegar a 15 sextos, perfeito? Eu vou, daqui a pouco eu descubro por que eu simplifiquei Não importa, o que importa é o seguinte Eu simplifiquei agora também, olha lá Sem dividir ambos por 3, eu tenho 5 para 2, perfeito? Quer dizer, eu dividi ambos, está certo, é isso mesmo Eu dividi ambos por 27, cheguei a 15 sextos Continuei dividindo e agora dividi por 3 E cheguei a quanto? Cheguei a 5 sobre 2, perfeito? Está claro isso? Quer dizer, vamos repetir Porque eu fiz a confusão, ficou danada aqui 100 está para x, assim como 135 está para 54 Olha o que eu fiz Eu simplifiquei ambos por 9 Agora vamos fazer direitinho, né? Ambos por 9, aqui deu 15, aqui deu 6 Aí eu percebi que eu podia simplificar de novo por 3 Por isso que eu falei 27 ainda há pouco, está certo? Novamente por 3, aqui dá 5 para 2 Simplifiquei o 100 e o 5, dividindo ambos por 5 Aqui deu 20, está para x, assim como 1 está para 2 E finalmente o x igual a 40, perfeito? Então eu posso resolver o problema de porcentagem E alguns deles, esse caminho fica muito mais fácil Atribuindo valores, eu vou imaginar que o preço é 100 E por que eu faço 100 reais? Não é isso? Porque 100 reais fica tudo mais fácil de calcular a porcentagem 40% de 100 reais é 40, né? 30% de 100 reais é 30 28,5% de 100 reais é 28,50 Fica tudo simples, então eu atribuo e quem? A esse x sendo 100 E aí eu faço o meu problema todinho E aí descobri o seguinte, quando o meu preço é x O meu resultado final é 135 Não é isso? Como o resultado final verdadeiro é 54 Eu criei uma regra de 3, né? 100, que é o preço que eu imaginei Vai dar 135 no final Ó, o preço verdadeiro x vai gerar o 54 Cair na regra de 3, cheguei à conclusão que esse x é 40 reais Perfeito? Então, gente, mais uma questãozinha Mais um método, mais um caminho totalmente diferente Que nós fizemos mais essa questão Essa bonita questão aplicada pela Escola de Sargento de Armas Perfeito, gente? Resposta confirmando, claro Resposta é a letra C Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamuitofácil.com Não deixe de visitar o nosso site E procurar lá, claro, o assunto desse problema Que é porcentagem É um assunto importantíssimo É um dos assuntos mais importantes de concurso geral O Enem Qualquer questão de vestibular Qualquer questão do Enem Cefete Química Colégio Naval Epicar Qualquer concurso Sempre aparece uma questãozinha de porcentagem Concurso público, então, nem falar Perfeito? Então, gente Não deixe de se inscrever Nesse link aparece aqui embaixo Dessa maneira Você poderá se manter atualizado Sempre que nós postarmos uma nova videoaula Perfeito? Dá um clique aqui Que você poderá se manter atualizado Sempre que eu colocar uma videoaula Você terá acesso a essa videoaula Será comunicado Poderá ser comunicado Dessa nossa nova videoaula E você que está se preparando para um concurso É sempre importante Se você está usando essa ferramenta Que é o meu canal para estudar Vale a pena estar sempre atualizado Das novas videoaulas Gente, obrigado pelo carinho Obrigado pela atenção E até a nossa próxima videoaula Obrigado por assistir